Muito bem, então na medida em que a gente vai andando com o nosso Ayurveda, palavras como perturbação, agravamento e etc., elas precisam começar a ser usadas de uma maneira mais adequada. A gente já está aqui, adiantado do capítulo 2, do Ashwini, e é importante a gente ter uma noção assim muito mais afinada, muito mais precisa do como usar cada palavra. Ok? Então, novamente, Chaya ou Sanchaya vai ser o processo de perturbação do Vata, Pita e Kafa. Atenção que eu usei a palavra perturbação, não usei a palavra agravamento. Nesse contexto, vai começar a haver uma disfunção, ou de Vata, ou de Pita, ou de Kapa, dentro do sistema digestivo. É importante usar essa palavra disfunção. Sempre que a gente está falando desse treco chamado Samprapti, ou Shatkriyakala, é importante a gente entender que existem diferenças qualitativas entre um momento, entre um estágio e outro. Então, nesse contexto patológico, a gente usa a palavra perturbação. A primeira disfunção é uma disfunção associada dentro do sistema digestivo e só. O segundo estágio, que é ou chamado de Copa ou Pracopa, no sul da Índia, elas fazem uma distinção. Mas, por enquanto, vamos ficar assim, num nível menos pós-PHD da coisa. No nível Copa ou Pracopa, o processo de perturbação de Vata, Pita, Kapa, além dele atrapalhar o sistema digestivo enquanto a digestão está acontecendo, ele também atrapalha o sistema digestivo quando a digestão não está acontecendo. Ok? Então, se no primeiro caso do Chaya, você está com um empachamento meio que logo após a refeição, no Pracopa você fica com esse empachamento horas a fio, já acorda assim. Se você está sentindo um frio no teu sistema digestivo ou qualquer coisa que seja, aquilo só acontece durante o processo de digestão, aquilo é Chaya. Se aquilo já começa a se estender temporalmente, mas não espacialmente, aquilo é o estado de Pracopa. Ok? Então, no estado de Pracopa, você tem o problema fora do evento digestivo. Ok? Ele fica folgado na tua casa. Ele não fica só tipo, foi ali, almoçou e ficou um tempo demais. Ele foi ali, almoçou e passou a noite e dormiu ali. Entendeu? Tipo, ele abriu as asinhas. No terceiro estágio, que é o Pracara, nesse momento, ele rompe a costa. Ele rompe o lugar onde a relação do Agni, minimamente, estava conseguindo brigar com essa perturbação. O Agni foi derrubado. Ok? Agora, ele já está ouvi-chama, ou tixna, ou manda, etc. E esses processos vão aparecer principalmente num treco que o Ayurveda chama de um ínterim. Entre o sistema digestivo e o que é o corpo de uma maneira mais densa. Esse treco vai ser chamado de Erasaracta, que a gente, em português, vai chamar de sangue. Ok? Então, no estado de Pracara, todo o nosso sistema digestivo, ele é banhado por Erasaracta. E quando a gente chega no estado de Pracara, o corpo ganha tensão. O corpo não. O Vata ganha tensão suficiente para explodir esse processo de perturbação para fora do costa. Para fora do âmbito digestivo. Ok? E para onde isso cai? Isso ganha circulação livre pelo corpo inteiro através do complexo Erasaracta. Nesse momento, além do aspecto inicial, do desconforto durante a digestão, do aspecto secundário, do desconforto descolado da digestão, a gente começa a sentir isso majoritariamente na pele ou em regiões próximas daquilo. Então, por exemplo, nesse momento, um negócio que estava uma perturbação de Vata no teu intestino grosso, você já começa a sentir com frequência dor na região da bacia. Porque é muito próximo dali. Ok? Então, anota aí. No terceiro momento, no terceiro... Na terceira etapa, no terceiro desdobramento, o Vata Pitikafa, ele ganha tentáculos para se apoderar dos setores ao redor, mais o Erasaracta, que a gente vai chamar isso de pele. Em continuação, o que vai acontecer? O corpo, ele vai ter um outro nível de problematização. Esse quarto nível de problematização, atenção, é quando funções fisiológicas consistentemente ficam falhas, ficam perturbadas. Por exemplo, a pessoa está andando consistentemente, não é uma vez na vida, ela perde o equilíbrio, cai. Ok? Consistentemente, a pessoa está trabalhando, a cabeça meio que fica às onze, ela não consegue manter o foco. E assim vai. Consistentemente, a pessoa acorda e a corda é inchada. Ok? Então, problemas recorrentes que você fala assim, hum, talvez eu precise ir no médico. Ok? Gostou dessa palavra ali? Talvez. Talvez eu precise ir no médico. É um sinal muito claro de que você já está num quarto momento desse processo fisiopatológico, aonde, para além do Erasaracta, o Vatapitikafa está começando a arrebentar também outros datos, que é o que a gente chama, entre aspas, de corpo. O músculo, o tecido adiposo, o osso, o sistema nervoso, e mais o que o Ayurveda vai chamar de chucradato, que é meio que traduzido como sistema reprodutivo. Mas vai lá. Para o nível de conversa que a gente está, chamar a chucradata de tecido reprodutor não é nenhum grande problema. Então, nesse quarto estágio, o que você tem que sublinhar e botar amarelo? É que a função fisiológica já está suficientemente perturbada, deturpada, mas a estrutura anatômica ainda não está tão evidentemente arrebentada. Então, por exemplo, a pessoa está com o início de catarata. Ela olha a situação, ela começa a ter um problema de visão, mas ela vai no médico, o médico fala, olha, você não está num estágio inicial de catarata. Você está num estado inicial pré-diabetes. Já existe uma capacidade do médico ocidental chamar aquilo de quase-doença. Dentro do Ayurveda, o que a gente chama isso? A gente diz que os esrotas, os sistemas fisiológicos, eles já estão suficientemente problemáticos. A gente faz um assessment ayurvédico, a gente olha e fala, se esse esrota está funcionando bem, essa função tem que estar acontecendo. Aí você pergunta à pessoa, você tem essa função acontecendo? Ela fala, mais ou menos. Aí você pergunta ao outro daquele esrota. A pessoa fala, é, esse daqui está ruim. Aí ela fala, é, esse daqui está bom. A gente, digamos assim, faz uma varredura do esrota. E quando isso já cria um sinal laranja na nossa frente, ok? O sinal amarelo é no terceiro estágio, que é chamado de prassara. Esse quarto estágio é chamado de stana, que é um local samushraya. Samushraya aqui significa que ele toma abrigo, ok? Ele toma abrigo em um sistema fisiológico. Mas ele ainda não exatamente arrebentou para valer o dato no conceito anatômico da coisa. Você já perdeu um pouco da visão fisiológica, mas você ainda não perdeu totalmente a função anatômica. Ou seja, existe ainda uma grande, entre aspas, facilidade de reversão do quadro em comparação ao estágio seguinte. Ok? O estágio seguinte, o processo se torna, é, doença, ok? Onde ela, a palavra mais usada para isso é viacta. Viacta significa, por exemplo, no iceberg. A parte que você vê do iceberg é um décimo, ou sei lá, um nono que seja, e os outros nove décimos estão submersos. Então, a parte que emerge e que é nítido e que tem todos os sinais efetivos de doença, isso é claro. Viacta, a gente poderia dizer que a doença está claramente manifestada. Ok? Por quê? Os sinais fisiológicos estão manifestos e os sinais anatômicos também estão manifestos. Então, por exemplo, se a pessoa está com um problema de colesterol alto, etc e tal. Ok? Então, às vezes o exame da pessoa está mais ou menos, e a pessoa sente mais ou menos uma dificuldade de fazer atividade física intensa, e aí ela já começa a ter alguma sensação de mal-estar no coração, etc. Mas no momento que ela está no dia a dia, ela ainda não sente nenhum tipo de desconforto. Ela está no estado quadro. no estado, onde o quadro da doença, ela está meio que quase aparecendo, mas você tem que saber olhar ele a partir do ponto de vista fisiológico, porque do ponto de vista anatômico, a veia ainda não está tão entupida, ou qualquer coisa que seja. Ok? Então, nesse contexto, a gente poderia dizer que relações não cirúrgicas, relações não drásticas, ainda são viáveis. No contexto do Ayurveda, coisas que ainda não sejam panchacarma, ainda é viável de ter algum resultado. No estado 5, que é o estado da doença, via de regra, você vai precisar fazer algum tipo de ação cirúrgica na pessoa, no sentido panchacármico da coisa, ou no sentido cirúrgico de cortar mesmo a questão. Então, dentro desse quinto estágio, o processo digestivo foi arrebentado no passado. O processo de transbordamento para sinais mais da pele, etc., aconteciam em algum momento do passado. O processo da pessoa ficar doente em uma área fisiológica do corpo foi movida a partir do vata pitikaf. A pessoa está doente em uma parte do corpo. Atenção, essa parte é bem importante. Mesmo que, nesse momento, o sistema digestivo da pessoa esteja ok, esse histórico condena ela. Então, dentro do entendimento ayurvédico do processo fisiopatológico, por mais que, nesse instante, a pessoa não esteja encafefada no processo digestivo dela, se ela está com uma doença cafa, é porque, em algum momento, isso aconteceu. Nunca uma doença cai de paraquedas na tua frente. Tudo bem, se você levar uma flechada, aí é uma outra questão. Mas, do ponto de vista mais clínico, que é o que a gente está conversando, de caia de quitsa, de cuidar do agne, etc., e tal, esse processo, ele sempre vai ter esse desenvolvimento. Não importa se você chama isso de tuberculose, não importa se você chama isso de covid, não importa se você chama isso de AIDS, não importa se você chama isso de hepatite, do que for. Então, quando ela chega no quarto, mas principalmente no quinto estágio, a doença ganha a vida própria. No sentido de que ela não depende mais do motor do sistema digestivo. O que a gente faz, via de regra, quando vai fazer um pão de carro? A gente cuida do motor do sistema digestivo, faz alma pachana, etc., e tal. E prepara o corpo para passar por uma maratona metabólica, com o sistema digestivo funcionando, para a gente conseguir dragar dos datos do corpo como um todo para o sistema digestivo de novo, para o costa, aqueles vata, pita e cafa bandido, para ser purgado, para ser ejetado. Eu acho que em português a palavra ejetado é boa. Para ser ejetado para fora do sistema. E assim a gente conseguir restaurar a saúde num nível profundo da fisiologia. Porque o que a nossa medicina ocidental enxerga é a doença só... Só. É a doença descolado do processo digestivo. O Ayurveda fala. A doença sempre começa no processo digestivo. Não estou falando de flechada nem tiro, tá, gente? A doença sempre começa no sistema digestivo. E atenção, ela sempre vai ser, para ser tratada, ela vai ser empurrada de volta para o sistema digestivo. E é ali que o Panchakarma vai acontecer. É ali que o Viretna, o Vamana, o Oraktamoksha, o etc. Tudo bem que o Oraktamoksha não é exatamente o sistema digestivo, mas vai lá. O Basti. O sistema de purgação do corpo envolve essa noção fisiopatológica do Ayurveda. Nasceu no sistema digestivo e vai ser tragado novamente para o sistema digestivo para poder ser purgado, ejetado. Ok? Aí tem o sexto, que é partir, quebrar, se dividir e tal. Mas o Beda, por enquanto, a gente não precisa entrar nesse ponto. Cinco, já basta. Vamos às perguntas. 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 Vamos às perguntas.